Olá, o Jornal Câmara começa agora. Acompanhe os destaques de hoje. O ERN retoma calendário acadêmico. Caixa libera novo saque para trabalhadores nascidos em setembro. Sistema online libera conteúdo para rede estadual de ensino durante a suspensão das aulas presenciais. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Câmara. A COVID-19 afeta as pessoas de diferentes maneiras. Os infectados podem apresentar sintomas leves a moderados da doença e não necessitam ser hospitalizados necessariamente. Entre os sintomas mais comuns da COVID-19 estão febre, tosse seca e cansaço. Os sintomas menos comuns são dor de desconfortos, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. Vamos agora ao total de casos atualizados da COVID-19 no Brasil e no Estado. No Brasil, o total de casos confirmados chegam a 3.862.311. O número de recuperados são 3.031.559. O total do número de mortos são 120.828. Já no Rio Grande do Norte, o número de casos confirmados chega a 61.649. O total de óbitos, 2.248. Na próxima terça-feira, 1º de setembro, a Justiça Federal, no Rio Grande do Norte, irá retomar as atividades presenciais. Com toda a segurança e seguindo um rigoroso protocolo de higienização, a JFRN retoma na primeira fase com realização de audiências em um modelo semipresencial, também chamado de sala passiva. Apenas a parte ou a testemunha que não tem acesso à plataforma tecnológica de videoconferência é que vai se deslocar fisicamente para os prédios com o objetivo de realizar audiência. Todos os demais atores que participarão farão virtualmente juízes, advogados, procuradores e demais pessoas que se dispuserem a esse acesso. Além disso, nessa primeira fase, também serão realizadas perícias judiciais. O juiz federal Carlos Wagner Dias Ferreiras informou que, abre aspas, A Justiça Federal do Rio Grande do Norte não parou um instante sequer durante esse período. Ao contrário, alcançou produtividade acima de sua média histórica. O retorno às atividades presenciais era gradual, paulatino e com toda a segurança. Fecha aspas é o que destacou o diretor do foro da JFRN. O Comitê Científico Estadual recebeu a proposta de protocolo de retorno das aulas presenciais na rede privada de ensino do Rio Grande do Norte. O documento foi entregue pelo sindicato que representa as escolas particulares e contém uma série de medidas para garantir segurança aos professores, funcionários, alunos e pais de alunos. Segundo a reportagem do portal G1 aqui do Rio Grande do Norte, trata-se de uma proposta em formato híbrido. A ideia é que cada família escolha entre mandar os filhos para as aulas presenciais ou manter o ensino remoto. O Estado ainda não tem data para a retomada das aulas. O Comitê Científico deverá analisar a proposta. De acordo com o sindicato, o protocolo lista as medidas necessárias para o funcionamento mais seguro. O plano de retorno às aulas nas escolas privadas prevê normas como fazer retorno gradual dos níveis de ensino, manter os ambientes arejados e com ventilação, realizar a limpeza da escola de forma mais cuidadosa e constante, disponibilizar na entrada, corredores e salas de aulas álcool em gel 70%. Os alunos só deverão chegar na hora da aula e não permanecer na escola após o fim do turno. Eles não poderão compartilhar comidas ou objetos e devem levar a própria garrafa de água. Os bebedouros das escolas vão ficar interditados. O saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi liberado para os trabalhadores nascidos em setembro. A Caixa Econômica Federal liberou o crédito no valor de até R$ 1.045,00, nesta segunda-feira, 31 de agosto. Os pagamentos serão feitos no aplicativo da poupança social digital Caixa Tem. Jornal Câmara segue para um rápido intervalo. A gente volta já, não sai daí. Você tem criança de 3 a 5 anos em casa? Então este vídeo é pra você. Ministério da Saúde apresenta. Tem criança em casa? Tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Dos 3 aos 4 anos é uma das melhores fases para desenvolver o equilíbrio e a concentração. Como andar de triciclo, pular para dentro e para fora de um círculo desenhado no chão, pular num pé só, brincar de estátua, entre outras brincadeiras. Para estimular a independência, ensine a criança a guardar seus próprios brinquedos e escolher suas roupas sozinha. Um jeito interessante de passar o tempo é permitir que a criança realize atividades simples do dia a dia. Como colocar os sapatos dentro do armário, pegar o pão em cima da mesa, molhar as plantas com um borrifador de água ou tirar os farelos da mesa com um pano. Dos 4 aos 5 anos, as crianças já conseguem conversar bastante e perguntam sobre tudo. Por isso, incentive a criança a se expressar, falar suas ideias, fazer músicas com rimas fáceis, contar histórias e responda suas perguntas de maneira simples para que ela entenda. Uma dica legal é não corrigir os erros de linguagem, mas repetir de maneira correta o que a criança falou errado. É claro, estimular atividades físicas é sempre bom. Por isso, correr, pular, ajudar nas tarefas de casa pode ser uma boa atividade, tanto física quanto social, sempre incentivando os acertos da criança. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Na dúvida, não compartilhe. Deepfake. Um novo jeito de desinformação. Agora, quem quer espalhar uma informação falsa, utiliza a inteligência artificial para enganar os outros. Deepfake é uma técnica que usa programas que reconhecem padrões de voz ou de movimento para simular uma filmagem. Olha só esse vídeo do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. É ele mesmo que está falando? É uma montagem. Na verdade, quem está falando é um ator. Há vários programas e aplicativos que permitem a criação de vídeos falsos. O Deepfake foi utilizado inicialmente para fazer montagens de material pornográfico com atrizes famosas. Mas já há casos de discursos políticos fictícios feitos com a técnica. Por isso, muita atenção! Em vídeos falsos, é possível encontrar detalhes como rostos embaçados ou bocas que não acompanham a fala. Além de tudo, o eleitor pode contar também com a maior aliada contra a desinformação, a checagem dos fatos. Não compartilhe um conteúdo sem ter certeza que é verdadeiro. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para a desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de um metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saúde.gov.br barra coronavírus. Estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Câmara. A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte inicia nessa segunda-feira, 31 de agosto, o semestre letivo 2020.1. As atividades começam com a realização de uma semana de planejamento pedagógico e as aulas serão iniciadas a partir do dia 8 de setembro, conforme resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UERN. O semestre será realizado com a utilização do ensino remoto em caráter excepcional. A UERN institui nesse semestre um auxílio para os estudantes em condições de vulnerabilidade social. Foram disponibilizados recursos para a aquisição de tablets e contratação de planos de internet ou contratação de softwares. O período de pandemia em decorrência da Covid-19 fez com que muita gente percebesse a importância de manter as vacinas em dia. O coordenador do Programa Nacional de Imunização em Mossoró orienta sobre a importância das doses de rotina. No início da pandemia teve uma diminuição na procura pelos serviços de vacinação, o que era natural diante de um novo agravo. Porém, nos últimos dias tem-se observado que essa procura pela vacinação tem aumentado. É importante destacar que a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde consideram a vacinação como um serviço essencial, visto que não podemos esquecer os demais agravos, como a poliomielite, o sarampo, o coqueluche, a rubéola, entre outros. É importante que os pais responsáveis, eles mantenham atualizar a caderneta de vacinação das crianças. E também destacamos que não existe só vacina para crianças. Temos vacina para o adolescente, para o adulto, para o gestante, para o idoso, para todas as faixas etárias, conforme preconiza o Ministério da Saúde. Então, é importante que você que busca o serviço de vacinação nas unidades básicas, leve um documento oficial, o cartão SUS ou CPF, para que esse registro seja informado na base de dados nacional do Ministério da Saúde. A vacinação é um serviço essencial. É importante manter esse cartão de vacina atualizado. Claro que, diante da pandemia, não podemos, no caso, esquecer dos cuidados necessários, como evitar aglomerações, obedecer o distanciamento social, utilizar máscara e, sempre que possível, higienizar as mãos. Durante a pandemia, muita gente ganhou uns quilinhos a mais. Isso porque, com o isolamento social, parece até que o tempo em casa faz com que a fome aumente. Conversamos com uma nutricionista sobre o assunto. A especialista esclarece qual o motivo desencadeador dessa sensação de fome constante. A forma como nós nos alimentamos, ela está muito ligada à nossa saúde emocional. Nesse período de quarentena, as pessoas estão trancadas em casa e acabam ficando mais ansiosas, estressadas e entediadas também. E a forma como muitas pessoas lidam com isso é buscando algum refúgio na alimentação, comendo compulsivamente. Então, não é necessariamente que ficar em casa traz mais fome, mas traz mais ansiedade. Então, a pergunta que nós devemos fazer é, eu estou comendo porque eu estou com fome ou estou comendo porque eu estou ansiosa ou entediada? Então, nesse período, é muito importante também procurar um profissional da área para tratar a nossa saúde emocional, que vai interferir bastante nos nossos hábitos alimentares também. A nutricionista alerta ainda sobre os perigos das dietas radicais para compensar o ganho calórico dos excessos. Iniciar uma dieta radical não é uma boa estratégia de emagrecimento, porque perder peso na balança não significa necessariamente que você está emagrecendo de uma forma saudável. Nem que você está perdendo sua gordura, você pode estar perdendo muita massa magra também. Isso não é bom. Além disso, você corre o risco de ter um grande déficit de vitaminas e minerais. Isso pode prejudicar o seu sistema imunológico e deixar com falta de concentração, fadiga, lápis de memória, queda de cabelo. Então, pode te causar muito mais prejuízos do que benefícios. Uma alternativa para equilibrar a alimentação nesse período é investir em alimentos que gerem uma maior sensação de saciedade. No lugar de uma dieta radical, é muito mais vantajoso você dar preferência aos alimentos que são mais naturais. Investir em uma variedade de frutas e verduras, preferir os alimentos nas suas versões integrais. E evitar aqueles que são ultraprocessados, refrigerantes, bolachas recheadas, macarrão instantâneo e tantos outros. Além disso, eu reforço a importância de procurar um profissional nutricionista, porque ele vai poder fazer um planejamento alimentar baseado nas suas necessidades. E aí você pode voltar ao seu peso ideal de uma forma muito mais saudável. Chegamos ao fim dessa edição do Jornal Câmara. Lembrando que as nossas produções estão disponíveis no YouTube e TV Câmara Mossoró. Obrigada pela sua companhia. Obrigada pela sua companhia. Obrigada pela sua companhia.